Vamos ver a tentativa da jogada na linha de fundo, vem o cruzamento, olha o gol! Gol! O do Goiás Vinícius Lopes! Acaba tendo que recuar essa bola até o Fábio Sanches e depois o Tadeu bateu de qualquer maneira entregou para o Santos que chega dentro da área, a finalização foi de raspão, os jogadores do Santos ficaram na bronca não, ele muda de ideia, ele aponta o pênalti, foi para a bola com calma, Marinho, perna esquerda bateu! O do Santos! Marinho do artilheiro, sei o Goiás, chega na área, o passe foi curto, olha só a bola que volta para o Vinícius matando o cruzado, a bola passou perto! Tem escanteio que o Marinho cobra, canhotinha na bola, jogou, a bola forte, espalma Tadeu! E realmente a bola passa pelo jogador do Santos e pega no braço aberto, ampliou o espaço corporal, pênalti que tem que ser marcado, Moreno! E não considerou o pênalti! Está anulando o amarelo, vai sair vermelho! Está expulso o Arthur Gomes! Acho que o amarelo era o lance que estava bem resolvido, achei um exagero a intervenção do VAR e achei também muito ruim a decisão do árbitro! Tira de cabeça o Fábio Sanches de novo, a bola volta para o Caio Jorge, abriu para o Pará na área, cruzou, desviou! Gol! O do Santos! Pará! O toque do Bessa é errado, errou o passo o Bessa, quem tomou a bola foi o Felipe Jonathan. Bola para o Marinho, o Marinho devolveu, mas sofreu a falta e a falta para cartão, atrou! Mostrou, Lozete! E a gente está vendo que foi expulso, mas foi o segundo amarelo. Segundo amarelo para o David Duarte, o Lozete. Foi expulso. Os três titulares, Marinho e Caio Jorge, dois se machucaram e o Soteldo que já não joga hoje vai estar na C6. Olha o cruzamento, a bola na área está pintando, mais um! Para fora! Vem o Santos, vem de novo com o Mattson, cruzou! Gol! Gol! O do Santos, Marcos Leonardo! Cruzamento, brigou, o Rafael Mora balançou, brola e o chute no canto! Gol! Vinícius Andrade! Gol! O do Goiás! Outra vez o Caju, puxou para a direita, mais atrás, para o Vitor! Gol! Está no lado o gol! O Mora voltando e ele anulou o gol. Está no lado o gol!